E aí, é nóis, depois de nóis, é nóis de novo E aí, para tudo! Então eu vou dizer que eu fico 8 anos estudando na porra do colégio Pra você dizer que depois de nóis, é nóis de novo, seu filho é de uma mãe Depois de nóis é eu, tu, ele, nóis, vós, eles Depois de nóis é vós, vós! Ah! Tomar no cu! E aí, como vai, irmão? Suavidade total não proceder Ai, meu braço, caralho Mano, como você já sabe, minha aula voltou essa semana, tá ligado? É muito triste isso, meu E mano, isso quer dizer que a segunda-feira já começou uma bosta Oh, parece até gente dormindo, olha Agora, desgraça! Bora, levanta! Você é trouxa, otário? Eu tô de férias Não, você não tá E pior do que você acordar e não tá mais de férias É você acordar e acontecer isso Moleque, pelo amor de Deus, quantas vezes eu vou ter que te falar Que é pra você parar de dar a porra dessa bunda enquanto eu estiver no trabalho? Entra pra que levantar logo, que hoje você vai pra faculdade de ônibus Não, 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 ônibus não, velho Arranca minhas duas pernas e faz eu ir andando Mas não faz eu ir de ônibus não, caralho Ah, Neto, por que você não gosta de ônibus? Meu amigo, você já pegou ônibus seis horas da manhã? Ó, primeiro que é seis horas da manhã, né? Já é um fato meio bosta Quando você acorda muito cedo, mano Você fica um zumbi o resto do dia Você vai pro ponto andando meio assim Aí você espera, 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 espera Até agora eu tô esperando lá o ônibus de seis e meia passar E a porra do ônibus nunca passa na bosta do horário certo Ele sempre passa uma hora e duzentos minutos depois Aí você fica lá sentado com a cara de desgraça Na porra do ponto, sem nada pra fazer Daí você se atrasa a um minuto A porra do ônibus arrasta e você fica lá parado olhando assim Olha lá meu ônibus Caralho, cuzão, quem mandou você virar o desgraça? Uma coisa zoara de quando você tá em ônibus Qualquer transporte público É que seu short ou sua calça parece que fica bugada, tá ligado? Aí fica aquele amotoado de desgraça aqui na frente E acaba parecendo que você tá de pau duro E aí acontece algumas merda Tarado! Ah, então quer dizer que você gosta de ficar de pau duro Do lado de mulher, né, ô seu tarado? Não, mas minha senhora Você não tem família não, seu horrível do caralho Vai, sai daqui, tarado Ah, minha senhora, mas tá mole Como é que é? É, tá mole Ah, então abaixa aí pra eu ver Não, o foda é quando você realmente tá de pau duro E seu ponto já tá perto, tá ligado? Aí você fica, caralho, é, caralho, fudeu Aí você levanta, pega sua mochila, bota na frente do pau E sai andando como se nada tivesse acontecido Oi, tudo bem? É, então eu tô passando aqui, é, me revelou Mano, se tem uma parada irritante na porra do ônibus É o revendedor ambulante Aquele tiozinho que entra no ônibus e fica É, pessoal, podia estar matando o pessoal Mas eu tô aqui vendendo, pessoal Pessoal, eu tô aqui vendendo as balas, pessoal Meu amigo Parece que os caras quando vão fazer curso pra essa parada Se tiver curso também, se não tiver, foda-se Parece que ensinam a ele a falar pessoal Só que 125 vezes E o fora desses caras é que eles sempre começam a te intimidar, tá ligado? Eles sempre botam aquela pressão psicológica do caralho Bom dia, pessoal Hoje eu tô aqui pra vender esse incrível ventilador aqui É o Turbo 3000 lá da nova marca que tá em lançamento, pessoal Pessoal, esse ventilador na loja tá saindo por 50 reais, pessoal Mas na minha mão você encontra pela incrível quantia de 49,90, pessoal Vai querer aí, champs? Não, não, não É que eu vou soltar agora Meu ponto já é o próximo, tá ligado? Eu já vou descer já, valeu Ah, pode pá Eu já fui ex-presidiário, pessoal Eu já fui usuário de drogas Eu até que assassinei pessoas que não compraram comigo, pessoal Mas hoje eu estou curado em nome de Jesus, pessoal Mas você nunca sabe o dia de amanhã, não é mesmo? Moço, moço Muda de ideia Você me dá esse ventilador aí? Toma aqui o dinheiro Bicho otário da porra Mal sabe ele que eu sou advogado Eu tinha raiva quando eu andava de ônibus com minha mãe Antes dela comprar o carro dela Porque sabe como é criança, né? Criança é tudo pacto com pata rachada Criança é tudo desgraça Anda com fome 27 horas do dia Com aquelas barrigas de verme do caralho, tá ligado? Parece que o moleque tá grávido Aí sempre que entrava a porra do baleiro no ônibus Dava merda Ô, mãe, eu tô com fome Tá, tá Fica quieto e espera até chegar em casa Ô, mãe, mas é o homem vendendo ali, mãe Fica quieto e espera até chegar em casa Ai, mãe porra, eu tô com fome, mãe porra Moleque, se você der mais um pio Eu vou enfiar a sua cabeça dentro do seu cú Pio É o que você disse, desgraça? Não, não fala nada não Oxe, tá ficando velho, tá ficando maluca, porra Ah, bom, ah... Ai, não precisava disso, ô ignorante do caralho, grossa Uma coisa que dá raiva é que a porra das passagem dos ônibus Sempre aumenta, todo dia aumenta essa bosta Você tá olhando agora, aumentou E eu sempre esqueço o meu cartão de meia passagem, tá ligado? Porque eu sou um pau no cu Eu nunca sei onde tá a bosta do cartão Então, geralmente, eu tenho que pagar essa merda no dinheiro E, às vezes, pode ser que dê alguma merda, tá ligado? É desgraça, quanto é que tá o ônibus? Tá 3 reais Então, manda geral aí descer nessa porra que eu vou comprar Cê tá vendo dentista aqui pra tá com esses dentes abertos, ô caralho? Ah, então eu pego dinheiro e enfia no cu, então Tá, fi, mas aqui só tem 3 real Ô, cê tá me tirando, cê acabou de me falar que a passagem é 3 reais, ô caralho? Aumentou agora em 3,50 Ô, abre a porta aí pro palhaço aqui descer, por favor Filho da puta do caralho, eu vou embora, mas eu vou voltar e gostei da próxima família 20 mil likes aí na humildade, cachorro Mano, galera, aqui eu moro em Salvador, domingo, dia 21 Vai ter um encontrão de youtubers aqui de Salvador Lá no shopping, Salvador, shopping, lá no shopping, sal... E eu vou tá lá presente, quem quiser ir lá, dar uma passada lá pra chegar em nós Vai ser nós mesmo lá, eu vou tá lá participando do bagulho O link do evento com todas as informações tá aqui embaixo É o primeiro link da descrição, então se você quiser ir lá, me ver e pá Tirar umas fotos e pá Você clica aqui no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para o link do Facebook lá do evento, tá ligado? Vai ser domingo, 2h30, se eu não me engano Lá na praça de alimentação do shopping Salvador Então o vídeo foi esse aí, se você gostou, já sabe, você pode deixar seu like maroto aí Pode comentar aí que merda que você tá achando aí Se tá um lixo, se tá bom, se tá ruim Se você não gostou, você pode pegar um planeta e enfiar dentro do seu cu, valeu? Então é isso aí, um abraço do Mano Fete, falou Falando de ovo, eu gosto é de cozido Ele é quem me deixa forte pra encarar qualquer bandido Pegue um ovo de codor